Peraí, me larga, professor. Alguém tem que dar uma lição nesse Victor, pô. Ele se meteu com a minha namorada. Eu vou arrebentar a cara dele. Você vai ver. Calma, calma, que você só vai se meter em confusão. A gente vai dar queixa à polícia. Isso é que deve ser feito. Eu não quero que você brigue com o Victor, Roger. Eu já falei que ele é muito perigoso. Eu não tenho medo daquele palhaço. Canalha bem que merecia levar uma surra. Mas o Antunes tem razão. Vamos fazer tudo dentro da lei. É, e violência só gera violência. Promete pra mim que não vai fazer nada? Prometo. Bom, por que vocês não vão indo pra cidade? É, a Cissa tem que ir pro posto médico, né, meu amor? Tem que tomar conta dos doentes, né? Pode deixar, dona Thelma, que eu fecho o posto pra senhora. Eu aceito, por favor. Obrigada. Vamos, filha. Tchau. Tá certo. Tá certo que eu não vou revidar. Pode esperar, seu Victor, que a tua hora vai chegar. E o troco vai ser muito bem dado. Assim vai. Ai. Aquele professorzinho maldito, sempre cruzando o meu caminho e me atrapalhando. Ai, minhas costas. Tomara que da próxima vez acertem na cabeça, né, pra variar. Engole a ironia, Lara. Ou então vai acabar sobrando pra você também. Você acha que não sobrou ainda, Victor? Você acha que eu sou mulher de aceitar assim ser traída? Que bom que você se deu mal. Tomara que se ferre sempre pra ver se desiste daquela idiota. Eu não vou desistir nunca. Porque é um safado, né? Porque que não basta ter uma mulher só? E não é qualquer mulher, não sou eu, Victor. Muito mais bonita, muito mais gostosa, muito mais interessante, mais inteligente, que aquela cissa sem graça. Olha que depois não diz que eu não te avisei. Lara, você não tem moral pra me cobrar fidelidade. Pensa que eu me esqueci do seu casinho com o Pão de Drácula. Você não só me humilhou diante de toda a comunidade vampírica, como teve a audácia de recebê-lo aqui dentro da minha própria casa. No fundo, você, com sua frivolidade e infidelidade, foi a verdadeira responsável pela morte do Conde Drácula. Eu devia contar tudo isso pro Boris. Por que não contas agora? Que chatice de férias. Não tem nada mais legal pra fazer. E com esse calor? Se a gente pudesse dar um mergulho? Peraí. A gente prometeu pra vozó que a gente não ia pra praia, certo? Mas ninguém falou nada sobre a cachoeira. O que vai vir nessa floresta? Precisa ver a cachoeira, Renata. É, ela tem um logo enorme. Parece uma vitória. Vai adorar. A gente volta antes que a vovó se dá na sua palma. Corta o meu peito de cachoeira. Vamos lá. Vai, tá bom. Toma banho. Meu boné! Ih, agora já foi, Jumim. Faltou muito pra chegar, Tietê? Eu acho que tá pertinho. Eu lembro que quando a gente veio pra cachoeira com o Tio Augusto e com a mamãe, a gente passou por aqui. Ah, barulho da cachoeira. Simbora, vamos lá. Ei, Tietê! Acho que eu saio a barulho de bicho. Não tem nada, Jumim. Não vento nas folhas das árvores. Não, é a cachoeira. Simbora, eu tô cheio de calor. Eu também. A culpa é minha, Galileu. Não, a culpa é minha. A culpa é minha, eu falei primeiro. Eu falei por último, a culpa é minha. Mas, Jumim, vocês dois têm culpa de quê? As crianças sumiram. Os meus irmãos sumiram? Não, então a culpa é minha. Não, a culpa é minha, Zeca. Já falei que a culpa é minha. Tietê, eu tô cansado, eu tô com sede, eu tô com fome. Eu também, a gente nunca vai encontrar essa cachoeira. Acho melhor a gente voltar pra casa. Então vamos logo. Já devem ter sentido a nossa falta. É, vamos. Espera aí, Tietê! Pra lá! Tem certeza, Jumim? Eu acho que não. Vocês não sabem sair daqui? Não, mas... Você sabe, né? É, é, eu, eu, eu acho que não.